A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. O imbecil de os rumos do país é a classe política, que não tem direito ao luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O portavoz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava roupa. O comentarista político da TV Suécia revela a tarefa preferida do primeiro-ministro. Diversos estudios nacionales e internacionales demuestran que México é o segundo país de América Latina com os diputados mais caros. Sólo debaixo do Brasil, além de que são, para dizerlo coloquialmente e suavemente, os mais flojos. E é que descansam 170 dias, mais de cinco meses ou quase meio ano contra um mês em Argentina ou Chile. O que a classe empresarial califica como abuso, insultante, bofetada e incluso sacarse a lotería en um país com 52 milhões de habitantes na pobreza. Cada legislador recebe o fim de ano, segundo o anexo 16 do Presuposto de Egresos 2011, 200 mil pesos de dieta mais um aguinaldo de 142 mil 745 pesos, já sem impuestos, para um total de 342 mil 735 já com bonos extra incluídos. E a condena é de Marta Rodríguez. Que os cidadãos e a gente que colabora, vieram que realmente hacen um trabalho extraordinário, estão justificados, mas quando veem que as leis não avançam, acho que sim é injustificado. Acho que estamos em uma situação de abstinência e acho que eles são os primeiros que deveriam começar a abstenerse. A ex-presidenta da Asociación de Mujeres Empresares em Cancún considera estratosférica a cifra, sobre todo porque, em resumidas contas, esse grupúsculo de 500 pessoas pegadas à la UBRE presupuestal sumem o atraso a a nación. Por sua parte, o hotelero Roberto Sintrón Gómez indica que é algo insultante e injustificável, e considera algo que move a la carcajada, e é que os diputados são espécivenes que só distem demagogia e nada máis pensam em seu bem-estar. Um monto verdadeiramente injusto, verdadeiramente elevado, deve existir principalmente por parte de eles o pensamento da repartição da riqueza, e que devem ser servidores públicos e não servirse do público. De seu lado, Fernando Alpuche Soberanis, presidente dos hoteles pequenos do centro, é quem mostra maior indignação e sostén que os legisladores mexicanos não desquitan o que ganan, além de que ao chegar a la curul se sacan a loteria. Têm uns soldados, umas prestaciones, eles não sofrem nada da pobreza. Há 50 milhões de pobres, de gente que não sabe se vai ter para comer amanhã. Eu acho que é uma bofetada da pobreza, é um abuso, não deve passar. Por se fora pouco, cada um dos sete magistrados que calificarão a eleição presidencial ganan mais que o mesmo executivo e receberão 5.9 milhões de pesos brutos em 2012, depois de que a reforma legal que proíbe ganar mais que o inquilino dos pinos é de 2010 e, portanto, não é retroactiva. Detrás da câmera, Jonathan Díaz, no microfone. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Abertura 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 Obrigado.